20 packs da UCL, da Champions League, 20 fucking packs da Champions, mano, na moral, na moral, 20 packzinho, fiquei, mano, fiquei o dia inteiro fazendo essa merda, é bom sair alguma coisa, pelo menos, mano, na moral, não precisa ser Neymar, tá ligado, pode ser um Messi, eu aceito o Messi, não precisa ser Neymar, pode ser um Cristiano Ronaldo também, não liga o Cristiano Ronaldo, confio, mano. Se vier que é pra tu tomar ban, Carlos Eduardo, se vier pega tu toma ban, já vai começar já no primeirozinho, se vier que é pra o Carlos Eduardo tomar ban, mano, na moral, pelo menos um brilhando no chão eu quero, velho, na moral, velho, Thiago, não, Javi Martinez, ok, 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 Não vou usar, mas pelo menos 8 ou 5 dá pra usar de DME Hum, vamos aparecer aqui agora, porque esse aqui vai dar sorte, se vier que é pra Carlos Eduardo tomar ban, mano Tem que, mano, um tem que brilhar o chão, na moral, velho, de 20, se um não brilhar o chão é sacanagem, velho, sério mesmo Ó o Borra, velho, aí, Kaique, o Borra, velho Aí, ó, vou botar o Borra no meu time Boa chuta Beleza, dois pegs já foram, falta mais 18 Mano, na moral Ai, velho Mano, tem que vir um account, velho, não é possível que não venha um account, velho, sério mesmo Alemão, zagueiro, Paris É o querer É o querer É o querer É, o PSG querer passar, mas não conseguir Triste, triste Meu Deus, brilha o chão, papai Ô, brilha o chão, vem um account aí pra nós, na moral Zaqueira, não é o mesmo não, né Tá bom Tá bom Sully Outro 85 Pra fazer DME Tem que é safe, tem que é safe Pior que tá, não fica, relaxa Vamo lá O account, pelo amor de Deus Mano Mano, na moral, tem que vir, mano Na moral Não precisa nem vir um account bom, velho Mas precisa vir, na moral Kedira Não, cara Kedira eu acho que é um account, né Também viajei Do when you can do Mama, I got your back when it's too hot to handle Mano, não brilha um chãozinho no bagulho, velho Na moral Porra, tu fica o dia inteiro fazendo essa desgraça Tu fica o dia inteiro fazendo essa desgraça Porra, 20 packs Chato pra cacete Pra não vir um Ah, velho Na moral Falta mais 14, hein Nossa senhora Pô, Varley Que Deus te ouça, irmão Que Deus te ouça Cacilhas Mano, na moral, velho Mano, não é possível que não vai brilhar o chão, velho Uma vez, na moral Uma só, velho Um brilhantezinho Só sabe, sabe, sabe Eu nem sei mais como é que é brilhar o chão, velho Eu nem sei mais como é brilhar o chão, velho Cara, sabe o que que é, mano Sabe o que que é, mano É triste É triste Mano, a próxima vez eu vou fazer 100 packs, velho Porque não é possível De 100 packs Pelo menos um vai vir alguma coisa Porque não é possível Eu fiz Mano, eu fiz 20 Eu fiz 20, meus irmões Meus irmões Meus irmões Eu fiz 20 Não vem Nada, meu querido Não vem nada Vem o Mariano É pôr do Mariano, velho Caralho 20, mano Na moral 20 packs E aí, Gabriel Tudo bem, meu querido Seja bem-vindo aí Tamo junto Caraca, velho Na moral Ó Esse aqui é o 11º pack, velho Ou seja, metade dos packs Praticamente a gente já abriu A gente já abriu metade dos packs, cara Não vem nada Meu Deus do céu Cristo Maria José Olha, vem o Chus Pelo amor de Deus O cara é feio, mano Meu Deus, meu irmão Nada contra quem é feio Porque aí que é feio também Mas, né, enfim Coisas da vida Mano, na moral Não é possível de 20 packs Não é possível que de 20 packs Não venha absolutamente Nada Cara Cara, não é possível, mano Cara, são 20 packs, mano Não são 2 Não são 3 Não são 4 Não são 5 Não são 15 Não são 17 Porra, velho São 20 packs São 20 Subacique Cara, é triste, mano É triste, meus irmãos Mas é triste uma coisa dessa, cara Você não consegue tirar absolutamente nada Já estamos no décimo terceiro Não, décimo terceiro pack Eu acho, sei lá Já perdi as contas, mano Décimo alguma coisa Zagueiro Do Lyon Aí me vem esse cara Com 59 de ritmo O cara Se você bota um bebê engatinhando É mais rápido que esse cara, velho Você é louco Pelo amor de Cristo Você é maluco Faltam 7 packs Galera, 7 packs, mano Não é possível, velho Na moral, velho Meu Deus Brilha chão Argentino Ponta esquerda Grande, garoto 68 de finalização Esse é o monstro da finalização, hein Esse é o monstro da finalização, mano Deve ser tipo Deve ser tipo borra, velho 68 de finalização Tipo borra Não faz gol nem a pau, velho Cara, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Que esse jogo Eu cheguei e falei pra Cíntia Falei, Cíntia Estou fazendo muitos packs Confio que vou tirar o Neymar Mano Troxa demais, né, velho Golan Golan Sai e voltar? Beleza Eu vou fazer só a Inhaca aí, hein Vou fazer só a Inhaca Pra ver se dá certo Porque a gente tem mais Quatro packs Vou fazer a Inhaca do Matheus aí Vamos ver se dá certo Ó Vamos sair Vamos entrar Pra ver se dá bom Eu não acredito muito nessas coisas Mas Tem horas que você tem aqui, né Seleção da semana também tá daorinha, velho Van Dijk, Monty, Lukakão Também tá daora Na verdade são só esses dois mesmo Vamos lá, hein Fiz aqui a Macumba Tem só quatro packs, mano Falei, Gustavo De boa, meu querido Mano É, eu traguei na mão de Deus Já, já era Aí, Thiago Sonho com o Manuel Vem um Rude O que que vem na premiação? Vem nada de bom, mano Acho que o melhorzinho que veio Foi um 8-6 Nem lembro como que era Um bosta tinha 8-6 aí Mano, não brilha Não adianta ver Não vai vir não Já era Não vem não, galera Já era GG GG é o Play Pior que vem só Jogador merda Tá ligado Mano, dois packs Opa O account Aleluia Meu Deus do céu Vem alguma boa Pelo amor de Deus Ah, velho Vai tomar no cu Nem foda É no Buffon, velho Ah, mano Buffon, velho Meu Deus Caralho O Varley tem uma boquinha De Macubi, velho Caralho Pelo menos ele falou Que ia vir no penúltimo Ele fala que vai vir no último também Pô, tudo bem, mano É o Buffon ali 8-9 Dá pra usar de DME Tá ligado? Não é aquelas coisas Mas não é aquelas coisas Mas veio alguma coisa, né, mano Pelo menos veio, né Pior se não viesse Grande Buffon Goleiraço É, mexicano Viajei, mano Fumei um baseado louco Da onde eu tirei que essa porra era mexicano, velho Tipo, doidão já De Coca-Cola, velho Relaxem É que eu acabei de acordar Então dá uma aliviada aí, né, mano Ah, ele pode ser mexicano E depois Virou Virou italiano, porra Nunca se sabe Você não sabe, porra Argentino Meia-direita O que que é? Que bicho O que é pra não ir italiano, Carlos Eduardo? É isso aí A pior abertura de pé Que vocês vão ver na sua vida, mano Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa